Bem que o destino tentou me avisar Pra eu não seguir em frente Mas é difícil demais segurar Esse coração carente A culpa é minha, eu não quis enxergar Onde eu tava me metendo Se não sabia onde isso ia dar Agora eu tô sabendo Que brava, deu em nada Esse seu conto de fadas Mas que brava Deu em nada Pensei que você me amava Por quê? Eu fui me apaixonar por você Não dá pra entender Tava na cara que eu ia sofrer Sofrer, sofrer por quê? Eu fui me apaixonar por você Não dá pra entender Tava na cara que eu ia sofrer Sofrer, sofrer por quê? Mas que brava, deu em nada Esse seu conto de fadas Mas que brava, deu em nada Mas que brava, deu em nada Eu fui me apaixonar por você Não dá pra entender Tava na cara que eu ia sofrer Sofrer, sofrer por quê? Eu fui me apaixonar por você Não dá uma coisa Eu não tem nada